E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Minecraft Vida e hoje eu estou aqui com o meu inscrito Laudelino. Oi Laudelino, escreve aí. Ele tá aqui no TS comigo, ele tá me ouvindo, mas ele não tem microfone pra falar. Que pena, arruma um microfone pra falar da próxima vez, nós queremos ouvir sua voz. Então galera, hoje nós vamos nos aventurar aí, vamos fazer um ritual, cara, um ritual macabro. A gente vai ativar o Sigil. O Sigil é esse aqui, a Division Sigil. Isso aqui vai ser importante pra gente fazer um ingot que é instável, um ingot perigoso, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Ele produz esse aqui, ó. Unstable ingot. Com isso aqui a gente vai poder fazer o Angel Ring. Angel. É o que a gente tá querendo fazer, que é o Angel Ring, pra gente poder voar, tá? E aí precisa desses dois ingots instáveis aqui. E só dá pra fazer com esse Sigil ativado, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Fazer uma mesa de encantamentos. Vamos fazer uma mesa de encantamento aqui, rapidão. É, obsidia, dois diamantes e um livro. Ih, eu tô com um diamante só. Peraí que eu acho que devo ter diamante por aqui. Será que eu tenho? Ih, pior que não. Eu tenho que ir lá na outra casa pegar diamante. Ah, não. Deixa eu ver se tem aqui no meu... Não, também não tem. Se tem diamante aí, algum sobrando, depois eu te devolvo. Aqui não tem. Um só. Beleza. Depois eu te devolvo. É que aqui esses baúzinhos estão fechados. Eu acho que eu tenho ali, mas a chave não tá comigo agora. Deixa eu ver. Não, a chave não tá aqui. A chave tá lá na outra casa, gente. Ué? Tô com dois diamantes. Você me deu? Eu nem vi você me dar. Beleza, então. Bora fazer aqui a mesa de encantamentos aqui, rapidão. Já temos a mesa de encantamentos. Eu vou precisar de... Redstone. Né? O que mais? Ah, precisamos pegar um bicho pra fazer o sacrifício. Então tá aqui. Mesa de encantamento. Redstone. O sigil. Tá aqui. E o golden laço que a gente fez aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, caso vocês não saibam como é que é que se faz o golden laço. Ele é feito com pepitas de ouro, linha e um olho do fim. É bem facinho de fazer e ele dá pra transportar os animais aí, né? Então a gente vai precisar de um bichinho pra oferecer em sacrifício. O que que eu vou pegar? Deixa eu ver. Eu vou procurar um bichinho agora. Não vou pegar zumbi não, viu? Zumbi não. Tem que ser, sei lá, um porquinho ou então uma galinha. Eu vou procurar por aí e depois eu volto, galera. Aguenta aí. Bom, galera. Encontrei aqui meu amigo Demontus. Deixa eu falar pra ele. Dá oi pro vídeo. Oi pro vídeo. Então, galera. Já conseguimos o bicho aqui. Eu peguei o golden laço. Tá vendo? Ele tá brilhando aqui, ó. Eu e o Laudelina, a gente pegou uma ovelha. Ó o Jack. O Jack já é mais ostentação, né? Ele já fala em italiano, né? Ele tá falando oi ao outro. Ih, tá já falando em outro. Que idioma é esse, Jack? Bom. Bora lá, Laudelina. Vamos procurar um lugar seguro pra gente fazer o ritual? Está entardecendo. Está quase anoitecendo. Bom, o ritual é feito a meia-noite, galera. Tem que ser a meia-noite certinho, tá? E como a gente sabe que é meia-noite? Quando a lua estiver lá em cima, no centro mesmo, lá no céu. E vai ser meia-noite. Mas o próprio Divisium Siju, ele brilha. Então, avisa a gente que é meia-noite, que tá no horário certinho, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu acho que aqui tá bom. Sei lá. Feroz? Quem é esse aqui? Vou dar uma desmatada aqui. Liberar aqui um pouco. Acho que aqui tá bom, tá não? Ok. Bom, a gente coloca aqui a mesa de encantamento e tem que circundar ela com a redstone, né? Deve simbolizar sangue, né? Eu acho. É uma coisa assim, mais ou menos. Eu acho. Espero que eu esteja fazendo certo. É um 3x3 aqui. Agora, a gente tem que tá com o treco apostos aqui. O golden laço tá aqui, certinho. Eu espero não morrer. O que isso aqui? Soylent Green. Parece comestível. Thermal Recycling. Nem sei o que é. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Então, porque quando esse daqui explodir, vai se transformar tudo naquela terra morta lá. Aí já não vai dar pra usar mais, entendeu? Você teria que ir fazendo um outro quadradinho de 3x3. Acho que aqui tá muito perto. Não vai dar certo. Dá um espacinho um pouquinho mais pra lá. Isso. Vai dar meia-noite. Olha lá. Prepare-se. Ai, tomara que dê certo, cara. Esse toco aqui é pra quê? Pra amarrar o bicho? Eu não tenho laço. Não tenho aquela corda pra amarrar. Não adianta nada. Eu vou jogar ele aqui em cima. Aqui da mesa. E seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Olha lá. A meia-noite tá chegando, galera. A gente vai ter que clicar aqui com o diviso em cima do trequinho. Quando ele estiver brilhando. E colocar... O bicho em cima. Pra oferecer em sacrifício. Não é isso, Laudarinho? Beleza. Então vamos aguardar agora. Olha. Já tá brilhando. Ai, meu Deus. Tem que colocar aqui. É isso? Ih, saiu. Não deu certo. Ai, meu Deus. Deu. Deu certo. Que coisa louca, cara. Mas cadê os bichos? Eu vi um vídeo, sabe? Que depois que ele spawnou aqui. E fez essa terra maluca aqui. Essa curse de... Sei lá o que. Urf. É... Spawnou um monte de bicho louco, cara. O meu não deu. O teu deu? O meu não deu. Que triste, cara. Deixa eu ver o teu. Ficou ativo? Ah, o meu não deu certo. Pum. Ritual fail. 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 Vamos tentar de novo, cara. Sério. Vou tentar de novo. Meio que eu vi que tava estranho. Ah, mas eu coloquei ele aqui. Acho que eu não matei na hora. Vamos tentar de novo. Olha lá. Vai dar meia-noite de novo. Vamos tentar de novo. Segunda vez. O Laudelino conseguiu dele. Agora tem que conseguir o meu. É questão de... De honra. Bora lá. Ai, ai. Activated. Ai, meu Deus. Tá dizendo que tá activated. Será que deu certo? Beleza. Então conseguimos aqui. Agora esse negócio vai pegar fogo. Ai, meu Deus. Sai daí. Sai daí. Sai daí. O engraçado é que no vídeo que eu vi tinha um monte... Vai na água. Vai na água. Saiu um monte de bicho dali, cara. Bom, gente. Finalmente eu consegui aqui, né? O Laudelino conseguiu da primeira vez. Eu não consegui. Mas aí a gente tentou novamente aqui. Deu certo. Tá aqui. Seju está ativado. E a gente... Próximo vídeo eu vou tentar fazer o bloco instável lá. Aquele ingot instável, né? E é isso. Laudelino, obrigada pela sua ajuda. Pela sua companhia. Tá bom? Por me ajudar aqui. E o vídeo vai ficar por aqui. Tá, galera? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.